E agora pra cantar com o forró do mix, eu chamo ela, a da Soares Obrigada pelo convite, forró do mix, bravo aí da M-Mix, isso é a da Soares Júnior Daulon, o estourado nos paredões Quando o seu olhar cruzou com o meu olhar, tentei, eu lutei pra não me apaixonar, me apaixonar Pendi minha cabeça, amor, fiz um charminho só pra te atiçar, queria era mesmo, era me entregar, me entregar Quero tanto seu amor, quando eu me empolhou, me entreguei no lor, quero ser teu hobby Quero ter você, até o amanhecer, o clima que rolou, foi cena de amor Quero ter você, até o amanhecer, o clima que rolou, foi cena de amor Foi cena de amor Oh, 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 oh Foi cena de amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Quando o seu olhar cruzou com o meu olhar, tentei, eu lutei pra não me apaixonar, me apaixonar Pedi minha cabeça, amor, fiz um charminho só pra te atiçar, queria mesmo, era me entregar, me entregar Quero ser o seu amor, quando eu me empolhou, me entreguei no lor, quero ser seu lor Quero ter você, até o amanhecer, o clima que rolou, foi cena de amor Quero ter você, até o amanhecer, o clima que rolou, foi cena de amor Oi, cena de amor Oh, 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 oh Oh, siinä de amor Foi cena de amor Oh, 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 oh Cena de amor Oh, 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 oh Valeu, forró do Binho Música Grava o líder mix, estourou mais uma Chama na pressa o menino Isso é porra do Migos Júlio Espirlos, estourado nos paredões Olha que eu cheguei no piseiro Eu vi essa safada Chapada de cachaça E quando eu ligo o paredão Ela fica descontrolada No paredão ela vai Olha que eu cheguei no piseiro Eu vi essa safada Chapada de cachaça E quando eu ligo o paredão Ela fica descontrolada No paredão ela vai Eu vou chegar pertinho dela Vou mandar dar uma sentada No paredão ela vai Olha que eu ligo o paredão Olha que eu ligo o paredão Fc assessoros Tem que respeitar Chama na pressa o menino Chama na pressa o menino Chama na pressa o menino Tá chapada de cachaça E quando eu ligo o paredão Ela fica descontrolada No paredão ela vai Olha que eu cheguei no piseiro Eu vi essa safada Tá chapada de cachaça E quando eu ligo o paredão Ela fica descontrolada Eu vou olhar pra rabar E vou chegar pertinho dela Vou mandar dar uma sentada No paredão ela vai Chama na pressa o menino Olha que eu ligo o paredão Eu digo divulgação Está comigo Tocam e paredão cimi Paredão e gê Estourou em O porroção diferente A bem de mim Estourou mais uma O porroção diferente Isso é porro do mix Tem que respeitar O porroção diferente Júlio até longe Ou estourada nos paredões Eu já tentei de tudo Pra tirar você Que vê A minha vida Mas não dá E toda vez que lembro de você Dou outro gole na bebida Sem notar Embriagado Desiludido O som do talo Ouvido Tarsiso Quando bate a saudade Vejo as mensais E as roupas dela Na minha proteção de tela Tô brincando na minha goela Vontade de ligar Faz o bloco e atitude Na vida dela Só rejo proteção de tela Tô brincando na minha goela Eu já tentei de tudo Pra tirar você Pra tirar você de vez Da minha vida Mas não dá E toda vez que lembro de você Dou outro gole na bebida Sem notar Sem notar Na vida dela Só rejo proteção de tela Só rejo proteção de tela Tô brincando na minha goela Vontade de ligar Faz o bloco e atitude Mas sou bloco e atitude Na vida dela Só rejo proteção de ligar Só rejo proteção de tela Tô brincando na minha goela Oh, forrozante, peraim Toca aí, paredão É que se acessórios estourou, hein Paredão a todo mundo Esparei de amigos Safarra Tem que respeitar, menino Chama na pressa Pra feita, menino Estourou, pôr Ha, 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 ha Tinho Vé que é o vilão do mato Sou vaqueiro bruto Meu jeito é ligado Meu jeito é mato Se foi assim que me escolheu Saia de bem morar, mas eu É o júnior da longa O estourado nos paredões Meu jeito é mato Se foi assim que tu me quis Prometo de fazer feliz Tranquilo e demite Se estourou mais uma Oh, pressa Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Com seu amor resolvi mudar Saí de um local de me criei Até tentei me acostumar Você é prova viva que eu tentei Paguei minha multinha no meu chapéu Tentei até mudar o meu sotaque Mas você me conhece daquele jeito Então não tem pra que usar disfarce Daqui eu vim lá do mato Sou vaqueiro bruxo Sou vaqueiro bruxo Meu cheiro é de gado Meu jeito é mato Se foi assim que tu me quis Prometo que fazer feliz Toca e parei de ano Amigos da farra, tá comigo Chama na peça Isso é porra do biflique respeitar Oh, 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 oh Oh, 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 oh O seu amor resolvi mudar Saí de um local de me criei Até tentei me acostumar Você é prova viva que eu tentei Paguei minha multinha no meu chapéu Tentei até mudar o meu sotaque Você me conhece daquele jeito Então não tem pra que usar disfarce Eu vim lá do mato Sou vaqueiro bruxo Meu cheiro é de gado Meu jeito é mato Se foi assim que me escolheu Se a gente vem morar Mas eu Sou vim lá do mato Sou vaqueiro bruxo Meu cheiro é de gado Meu jeito é mato Se foi assim que tu me quis Prometo que fazer feliz Oh, 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 oh Estourou o forró É de revogação, hein Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, pressão Grava o índice no mix Chama na pressão, menino Isso é forró do mix Estourou o forró, hein O estourado nos paredões Eu quero ser um velho que nem vovô Vem viver por amor a vaquejar Pra deixar minha senha preparada E hoje eu bota na boiada Do jeito que eu ensino Sapatear esfora no lugar Pra começar a brincadeira logo cedo A vida que eu amo é desse jeito Se meu amor não conhece Então eu vou lhe apresentar Se tem vaquejada eu tô no mês Se meu amor não conhece Então eu vou lhe apresentar Eu quero ser um velho que nem vovô Vem viver por amor a vaquejar Já deixo minha senha preparada E hoje eu bota na boiada Do jeito que eu ensino Por lá quero ver Põe rolar no chão No caminhão cê vem rolar comigo Rolando beijo Seus laços eu vou sorrindo Larga tudo e vem correndo Viver a vida que eu vi Rolando beijo Seus laços eu vou sorrindo Larga tudo e vem correndo Viver a vida que eu vi Eu quero ser um velho que nem vovô E viver por amor a vaquejar Só deixo minha senha preparada E hoje eu bota na boiada Do jeito que ele ensino É viver por amor a vaquejar É viver por divulgações A vaqueira da mídia É viver por divulgações Tá comigo História de mim no bom Chama na pressão Música 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 Amém.